No último vídeo sobre os pulmões e as trocas gasosas do nosso corpo, ou sistema pulmonar, respiratório, terminámos a falar sobre os alvéolos pulmonares. Deixem-me desenhar um aqui. Temos então estes alvéolos de que falámos e são pequenos aglomerados assim. Deixem-me desenhar mais alguns para ficarem com a ideia. Se se lembrarem do último vídeo, é aqui, onde o ar que vem da traqueia se separa nos brônquios e depois é dividido até aos bronquiolos e nos bronquiolos termina nestes alvéolos. Estes são então os alvéolos. São uns super pequenos sacos de que já falámos no último vídeo sobre o sistema pulmonar. Podem precisar de ver este vídeo, se nada disto vos parecer familiar. E depois, claro, temos os nossos bronquiolos que vêm até aqui e depois se ramificam em vários, terminando cada um deles num conjunto de alvéolos, mas não quero focar-me demasiado nisso. Já vimos isso no último vídeo. Bronquiolos, bronquiolos e estes são os alvéolos. No último vídeo, vimos que o ar, quando inspiramos, quando o nosso diafragma contrai e faz os nossos pulmões expandirem-se para preencher esse espaço, o ar entra. O ar entra e esse ar que entra irá ser, se estivermos a respirar, ar atmosférico, irá ser 21% oxigênio e 78% azoto. Na verdade, na nossa atmosfera, o dióxido de carbono é quase um gás residual. É menos de 1%. Menos de 1% de dióxido de carbono. Então, de cada vez que respiramos aqui na Terra, são esses os elementos que inspiramos. E disse, no último vídeo, que temos estes capilares, estes capilares pulmonares que estão junto aos alvéolos. Deixem-me desenhar estes capilares pulmonares. E quando estão desoxigenados, transportam mais dióxido de carbono, eles vêm até aqui para serem oxigenados. Quando estão desoxigenados, eles podem parecer um pouco mais púrpura. Depois, eles recebem o oxigênio de dentro dos alvéolos, ou o oxigênio difunde-se através da membrana dos alvéolos, até estes capilares, até estes super pequenos tubos. E logo que isso acontece, o sangue torna-se vermelho. Vou falar sobre a razão de se tornar vermelho já de seguida. Então, fica vermelho, e agora que o sangue é vermelho, tem o oxigênio. Todo o objetivo era conseguir o oxigênio. Está pronto para voltar para o coração. Isto é apenas uma pequena parte. E aprendemos no último vídeo que o que parte, o que sai do coração, isto está a partir, a sair do coração, é uma artéria. É uma artéria. Algo que vai para o coração é uma veia. Isto aqui é uma veia. Agora, uma pergunta. Isto também surgiu no último vídeo. Alguém perguntou, e acho que foi uma boa pergunta, se quando inspiramos a maior parte é azoto, só 21% é que é oxigênio, o que é que acontece ao azoto? Como é que isso não vai para o nosso sangue? É realmente uma excelente pergunta. Responder a isso, acho que na verdade, ajuda a explicar o que está a acontecer aqui. Vamos fazer um esquema um pouco maior. Deixem-me desenhar a membrana do alvéolo, um pouco maior assim. Isto é o interior de um alvéolo. Isto é a membrana aqui, super fina, quase com a espessura de uma célula. E depois temos um capilar. Temos um capilar junto a ela. Deixem-me desenhar numa cor neutra. Temos então um capilar, que está junto a esta superfície. Isto é um capilar, que está junto à superfície, assim. E isto é permeável para gases como o oxigênio, o azoto, o dióxido de carbono. E o que temos aqui? Digamos que isto é... O coração está aqui. O coração está aqui. Então, isto é o sangue a vir do coração. E aqui é o sangue a ir para o coração. Bem, o coração está nos dois lados. Deixem-me escrever desta forma. Do coração e para o coração. E o que temos aqui é, quando está a vir do coração, isto é sangue venoso, desoxigenado. E irá ter uma concentração elevada de dióxido de carbono. Deixem-me desenhar o dióxido de carbono a verde. Ah, já desenhei o azoto a verde. Vou fazer o dióxido de carbono a laranja, então. Existe, assim, muito dióxido de carbono. E, na verdade, o dióxido de carbono encontra-se difundido no sangue. É transportado no plasma do sangue. Não é praticamente transportado pelos glóbulos vermelhos de que iremos falar a seguir. Há uma grande quantidade de dióxido de carbono aqui. E a concentração de dióxido de carbono no sangue venoso, desoxigenado, irá ser mais elevada do que a concentração de dióxido de carbono nos alvéolos. Então, se esta membrana for porosa para o dióxido de carbono, e é, então, estas moléculas de dióxido de carbono irão difundir-se nos alvéolos. Agora, do outro lado, temos oxigênio. Temos oxigênio aqui. Estamos a inspirá-lo. O ar tem 21% de oxigênio, por isso teremos muito mais oxigênio do que dióxido de carbono. E isto é sangue venoso, desoxigenado. Nós usamos todo o oxigênio no nosso corpo e iremos falar mais sobre isso no fim deste vídeo, ou num próximo vídeo, de como é que usamos o oxigênio e para onde vai no nosso corpo. Mas aqui não existe oxigênio. Por isso, o oxigênio irá ser retirado. Irá difundir-se através desta membrana. Irá difundir-se através da membrana porque a concentração de oxigênio é reduzida. Agora, a pergunta é, vemos imediatamente que o oxigênio é a difundir-se ao longo da membrana. Isto é o sangue oxigenado, a ir de volta para o coração. Esta transição entre artéria e veia é uma mudança muito subtil. Aqui, muito claramente, dizemos, ok, isto vem do coração. Isto é a nossa veia. Isto vai para o coração. Desculpem, eu confundo-me sempre. Isto vai do coração. Isto é que vem do coração. Por isso, é uma artéria. E isto vai para o coração. Por isso, é uma veia. Podemos fazer esta divisão. Podemos dizer, ok, uma vez oxigenado, volta para o coração. Mas é um pouco arbitrário. Desculpem, escrevi mal artéria. É um defeito meu. Às vezes, desconcentro-me. Então, é difícil dizer onde é que a artéria acaba e começa a veia. Um bom limite seria quando a concentração de dióxido de carbono baixa e a do oxigênio sobe. Esse seria um bom limite e começamos a partir da artéria pulmonar. Provavelmente, no próximo vídeo, irei fazer. Irão ver porque é que as artérias pulmonares são especiais. Porque as artérias pulmonares vêm do coração sem oxigênio ou com muito pouco oxigênio e têm muito dióxido de carbono. As veias pulmonares. As veias pulmonares é arbitrário onde a artéria se torna uma veia. Uma vez oxigenada, está pronta para voltar para o coração. É uma veia pulmonar. E está oxigenada. Foi oxigenada. Oxigenada. E pedimos escrever aqui desoxigenada. Desoxigenada. A razão porque eu disse que as artérias e veias pulmonares são especiais é porque, para além do facto delas virem e irem para os pulmões, são o oposto de tudo o resto. Porque no resto do corpo, quando nos estamos a afastar do coração, portanto, a falar de artérias, iremos ter sangue arterial, isto é, sangue oxigenado. Quando nos estamos a afastar do coração para os pulmões, temos sangue venoso, desoxigenado. Da mesma forma, no resto do corpo, quando estamos a ir na direção do coração, vemos que aí é onde está o sangue desoxigenado. Mas na veia pulmonar, quando estamos a ir para o coração, o sangue é oxigenado, porque nos pulmões foi retirado o dióxido de carbono e fornecido o oxigênio. Mas eu ainda não respondi àquela pergunta interessante que surgiu nos comentários do último vídeo. O que é que acontece aos 78% de azoto que temos aqui? Existe um monte de azoto aqui, bastante mais do que oxigênio e muito mais do que dióxido de carbono. O que é que acontece a todas estas moléculas de azoto? E a resposta é que o azoto pode difundir-se e difunde-se no sangue, mas a capacidade de o sangue absorver o azoto não é muito elevada. E podem perguntar, mas porquê que o oxigênio é especial? Porque pode o sangue absorver o oxigênio com maior facilidade do que o azoto. E é aí que os glóbulos vermelhos entram em jogo. Deixem-me escrever isso. Vou escrever a vermelho. Glóbulos vermelhos que são fascinantes a vários níveis. Glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são estas células que estão aqui a fluir pelo nosso sistema circulatório e parecem-se com losangos. Se eu desenhar um, eles são como que uma esfera achatada com um pequeno orifício de cada lado, como um losango. Se eu o desenhasse de lado, pareceria assim. E se pudéssemos ver através dele, veríamos um pequeno orifício de cada lado. Se desenhar deste ângulo, seria algo assim. Teríamos um pequeno orifício deste lado e um orifício similar do outro. E os glóbulos vermelhos, e poderia fazer um conjunto de vídeos só sobre glóbulos vermelhos, contêm hemoglobina. Contêm hemoglobina. Talvez faça um vídeo sobre hemoglobina. E hemoglobinas são estas pequenas proteínas que contêm quatro grupos M. Deixem-me desenhar desta forma. Estão no interior dos glóbulos vermelhos. Temos milhões de proteínas de hemoglobina. E as proteínas de hemoglobina, vou desenhá-las assim, têm estes quatro grupos M. E o principal constituinte dos grupos M é o ferro. E por isso é que o ferro é tão importante. Se não tivermos ferro, iremos ter problemas a processar o oxigênio no nosso sangue e a nossa hemoglobina não será funcional. Mas têm ferro. Há quatro destes grupos M e cada um destes grupos M pode ligar-se a moléculas de oxigênio. São muito compatíveis com o oxigênio. E iremos ver em breve, provavelmente no próximo vídeo, como é que eles libertam o oxigênio. Mas isto tem montes, tem milhões de grupos M e o oxigênio difunde-se através da membrana dos glóbulos vermelhos e liga-se aos grupos M da nossa hemoglobina. Então, porque os glóbulos vermelhos têm hemoglobina no seu interior, eles são como que esponjas para o oxigênio, porque a hemoglobina é muito boa a captar o oxigênio. Os glóbulos vermelhos são capazes de, essencialmente, absorver todo o oxigênio do plasma. O plasma podemos vê-lo como que o líquido matriz do sangue, não incluindo os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos aqui, os glóbulos vermelhos aqui não são assim tão vermelhos e a razão, e este é o ponto-chave, a razão porque não é tão vermelho, talvez tivermos um glóbulo vermelho aqui, deixem-me ser clara, o dióxido de carbono, na maior parte do tempo, é transportado no plasma. É absorvido no líquido e irei falar sobre isso em futuros vídeos. É, na verdade, numa forma ligeiramente diferente. É como o ácido carbónico e isso é um ponto-chave para compreendermos como é que o plasma sabe onde libertar o oxigênio, mas irei falar sobre isso num próximo vídeo. Mas aqui, este glóbulo vermelho tem um aglomerado de proteínas de hemoglobina, mas essas proteínas de hemoglobina libertaram o seu oxigênio. E, na verdade, a hemoglobina, com oxigênio, a hemoglobina fica vermelha. Reflete luz vermelha. Quando não tem oxigênio, quando não tem oxigênio, a hemoglobina não parece vermelha, parece mais púrpura, azulada, escura. E é por isso que, na maior parte do nosso corpo, as nossas veias, que têm glóbulos vermelhos sem oxigênio, parecem-se mais azuladas. Na verdade, é um vermelho mais escuro. E a razão por que essa mudança de cor ocorre é porque quando o oxigênio se liga aos grupos M da hemoglobina, na verdade, muda a sua configuração, toda a estrutura da proteína. Já vimos isso múltiplas vezes. A proteína enrola-se toda de uma forma que, subitamente, ao invés de refletir a cor púrpura ou cor escura, reflete a cor vermelha. E é por isso que os glóbulos vermelhos se tornam vermelhos quando captam o oxigênio. O mais importante aqui é porque estamos a absorver muito mais oxigênio que azoto. Viste que existe menos oxigênio que azoto na atmosfera? A chave disso são estes glóbulos vermelhos. Estes glóbulos vermelhos têm estes milhões de proteínas de hemoglobina que vão ligar-se aos oxigênios presentes no plasma. Na realidade, eles retiram cerca de 98,5% do oxigênio do plasma. 98,5% do oxigênio são retirados pelos glóbulos vermelhos. Então, estes glóbulos vermelhos vão viajar e vão até ao coração. Eles tornam o nosso sangue vermelho. Temos, então, esta coisa hemoglobina que está nos glóbulos vermelhos a absorver o oxigênio. Não temos nada semelhante para o azoto. Não existe nenhuma célula a absorver o azoto. O azoto não se liga à hemoglobina. É por isso que o oxigênio é mais facilmente transportado do que o azoto. é uma questão muito interessante se pensarmos na quantidade de azoto existente. Agora, quero focar-me um pouco concretamente nos glóbulos vermelhos porque é fascinante. No vídeo acerca da estrutura da célula eu comecei por dizer que todas as células têm uma membrana e todas têm DNA. Agora, o mais fascinante acerca dos glóbulos vermelhos deixem-me ampliar mantendo o mesmo aspecto. O mais fascinante acerca dos glóbulos vermelhos já disse que têm milhões de moléculas de hemoglobina ou proteínas no seu interior o fascinante num glóbulo vermelho é que não tem núcleo. Não tem núcleo. E não tem DNA. Não tem DNA. Fiquei impressionada quando descobri. Eu perguntava porquê que é considerado uma célula? É na realidade um ser vivo. E na verdade verifica-se que quando está a crescer quando está a maturar tem núcleo. Todas as células precisam de um núcleo com DNA para poderem gerar as proteínas que as compõem para existirem e se manterem estruturalmente da forma que precisam de ser. Mas a razão por que isso não acontece no glóbulo vermelho é para conter tanta hemoglobina quanto possível. E então vocês podem imaginar isto na verdade é uma característica evolutiva favorável. Que os glóbulos vermelhos estejam prontos para funcionar quando têm toda a sua estrutura perdem o seu núcleo. empurram o seu núcleo para fora da célula e a razão por que isso é benéfico é porque isso permite ter mais espaço para a hemoglobina. Mais espaço para a hemoglobina. A hemoglobina. Quanto mais a hemoglobina tiver mais oxigênio pode transportar. Eu posso fazer um conjunto de vídeos sobre a hemoglobina e tudo isso. Na verdade irei fazer mais sobre o sistema circulatório por isso não se preocupem. Mas quero rever outra coisa interessante acerca da hemoglobina. Já falámos acerca de glóbulos vermelhos acho que é fascinante que na realidade não tenham um núcleo na sua forma madura e na verdade têm um ciclo de vida muito curto. Vivem cerca de 80 a 120 dias por isso não são células muito duradouras é uma questão quase filosófica. Estão ainda vivos quando perdem o seu DNA ou são apenas portadores do oxigênio e não estão realmente vivos porque não estão a regenerar-se ou a produzir o seu próprio DNA. Em vez de entrar na discussão sobre a hemoglobina vou deixar-vos com este vídeo. Tenho constatado que tenho feito vídeos de 20 minutos e o meu objetivo na verdade é fazê-los com cerca de 10 minutos. Deixo-vos aqui e no próximo vídeo iremos falar mais sobre a hemoglobina e o sistema circulatório. Tchau. 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 Tchau.